O sucesso A gente começou a receber uma aceitação do público, assim, foi imediato, a gente começou a ver que aquilo ia dar certo Disco de batida A música Tá ali cantando, a pessoa dá um sorriso pra você Já disse tudo A nova temporada Tem personagens novos Não pode... Estrela A nova temporada da novela que virou Maria, Rebelde A pessoa dá um sorriso pra você A pessoa dá um sorriso pra você Obrigado.